Alunos do terceiro ano da Escola Municipal Arnaldo Maia, do bairro Tomás Coelho, visitaram o Paço Municipal de Araucária e conheceram um pouco da rotina dos servidores públicos. Eu achei bem legal. Eu gostei de ir lá no quarto andar e gostei de ficar no Afi Teatro. Ter vindo aqui hoje, nessa aula de campo, foi uma maneira de sistematizar alguns conhecimentos já discutidos em sala de aula e também para ampliar, para criar nos nossos estudantes essa noção de cidadania, uma forma de eles aprenderem desde sempre a participarem das decisões públicas. Os alunos conheceram a estrutura do Paço Municipal e participaram de uma apresentação sobre as funções dos principais cargos públicos e a responsabilidade de cada secretaria. Então nós voltaremos para a nossa escola com muitas histórias para contar, muitas vivências e muitas outras oportunidades de aprendizagem sobre a história do nosso município. Eu achei muito legal. Eu gostei muito de visitar aqui. Prefeitura de Araucária. Garantir a educação das crianças também é valorizar a nossa gente.